Segundo Samuel 13, registra a triste história de como Amnon, filho de Davi, estupra sua meia-irmã Tamar e depois a rejeita completamente. Outro filho de Davi, Absalão, irmão de Tamar, se vinga convidando Amnon para uma refeição onde ele é morto. Ele então foge para o reinado de Jesur, onde permanece por três anos. No capítulo anterior, o capítulo 12, havia sido dada a sentença, Tu o fizeste em oculto, eu o farei perante o sol. 12, 12, ou seja, você aprontou escondido, seus filhos o farão à plena luz do dia. Davi era um guerreiro implacável e certeiro quando se tratava de combater o inimigo em lutas territoriais, de conquistas geográficas. Mas ele era um perdedor quanto mais quando se tratava de dar exemplo positivo aos seus filhos. seus filhos e filhas o viram apropriar-se da mulher alheia, viram multiplicar mulheres, o viram fazer seu gosto sensual e sexual e fizeram o mesmo, melhor, fizeram o pior. Amigos e amigas, educação não é loteria. Os filhos têm o incômodo hábito de reproduzir o comportamento dos pais. Cedo ou tarde, as nossas crianças farão tudo de bom que nós pais tivermos feito e também tudo o de ruim. Por quê? Porque o nosso modo de viver os impressiona tanto que é como se imprimíssemos neles nossas digitais, das quais compartilharão pelo resto da vida. Assim, nosso desafio é sermos modelos positivos para os filhos, sou pena de ver neles nossos próprios erros, escolhas nefastas e comportamentos terríveis. Pela graça de Deus, que possamos ser pais, mães, pessoas corretas. Que Deus abençoe você.